Pessoal, estamos aqui em Santa Tereza, Belo Horizonte, dia 10 de junho de 2020, em plena pandemia. Um ponto de táxi ali, gente, olha o bolão, o rei do espaguete. Veja uma praça, gente, essa praça fica lotada, sábado e domingo. E de semana também, mas sábado e domingo que lota. Aqui é o Colégio Tiradentes, olha que praça maravilhosa, gente. Tem muitos eventos aqui. E o Coreto, lá a linda igreja católica, Santa Tereza, Santa Terezinha. Muita gente já casou aí. Olha só que pena esses praças, esses bancos, tudo vazios. A humanidade vai superar isso, gente. Vamos ainda lotar essa praça de novo. Com muita alegria. Por favor, inscreva-se no canal. Dê seu joinha. Que todos fiquem bem. Um abraço. Tchau. Tchau.